Alô, neguinho! Será que tem? Acho que sim, hein? Pras pagodeiras de todo o Brasil! Que beleza! Tinha frequentado no pagode de segunda a sexta Não vou deixar você viver pra lá e pra cá Ou tá comigo na tua vida de solteira Se tá me entendendo, tu não faz cara feia Se tá me querendo, eu não tô de bobeira Eu conheço a noite, já cansei de soar Vou te dizer, você vai ter que escolher Por quê? A gente vai ficar na sua vida Acho bom brincar no seu lugar, não vê Que já tá na hora de eu mudar você Não vê, por quê? Sabe que comigo não vai dar pra ser E não vê Não vai dar pra você Não vê Chora Marcelinho Não faz cara feia Não 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 Santo Turma do pagode É Tinha frequentado no pagode de segunda a sexta Não vou deixar você viver pra lá e pra cá Eu não vou deixar você viver pra lá e pra cá Eu não tô de bobeira Eu conheço a noite, já cansei de soar Eu não tô de bobeira Você vai ter que escolher Por quê? Sabe que comigo não vai dar pra ser Acho bom brincar no seu lugar, não vê Que já tá na hora de eu mudar você Não vê Como é que é? Sabe que comigo não vai dar pra ser Acho bom brincar no seu lugar, não vê Que já tá na hora de eu mudar você Não vê Sabe que comigo não vai dar Acho bom brincar no seu lugar, não vê Que já tá na hora de eu mudar você Não vê Que gostoso